Prazer, quem está falando é Orinho. Tenho 26 anos, nasci e criado no Brasil, em São Paulo, e muito feliz por estar chegando aqui no Dinamo. Primeiro foi, teve uma pandemia onde que muitos jogadores ficaram sem clubes. Alguns clubes brasileiros acabaram ficando sem dinheiro, e por conta disso, meu contrato estava já se encerrando com o clube do Fluminense, onde tinham a oportunidade de ir pra fora do país. Acabou não dando certo, então ficou um pouco complicado, porque já estávamos na pandemia, e eu acabei ficando oito meses parado. É muito difícil para um atleta de alto nível, onde que passou por grandes clubes, e pra mim agora está sendo um recomeço, e espero dar muitas alegrias para o Dinamo. Eu joguei em alguns clubes brasileiros, alguns clubes grandes, onde passaram diversos jogadores, como Pelé, Neymar, um dos times que eu passei foi Santos, o outro foi Ponte Preta. Joguei também no Fluminense, onde que é considerado uma das maiores forças do Brasil, e foram esses times que eu passei. Assim, é a primeira vez que venho para a Europa para jogar em um clube, e a expectativa é a melhor possível, né? Muito feliz por estar chegando aqui no Dinamo Minsk, e eu tenho, assim, as melhores expectativas de colocar o Dinamo lá em cima, de alcançar todos os objetivos que tem, e estou muito feliz. As tatuagens, é um hobby que eu tenho, também eu gosto de fazer as tatuagens. A maioria delas são passagens da Bíblia, é uma pessoa que é uma pessoa cristã, é uma pessoa devota de Ave Maria, e isso daqui é uma homenagem à minha avó, é o meu avô, é algumas pessoas da minha família. E aqui, isso significa blessed e abençoada. Eu sou muito abençoada. Sim, eu tenho a esposa, tenho até também uma tatuagem em homenagem a ela, e ela com certeza vai vir para Minsk também. Conheci pouco a Rússia, estou esperando a minha esposa chegar aqui na Bielorússia. E, cara, estou muito feliz, muito feliz mesmo. Sou um lateral bem ofensivo, gosto de finalizar bastante, tenho um bom passe, tenho uma boa finalização, gosto de bater falta, e estou com grandes expectativas que toda estreia tem que sair um gol. O brasileiro sempre é assim, sempre tem a expectativa no primeiro jogo de causar uma boa impressão, e comigo não é diferente. Eu estou muito feliz, espero dar muitas alegrias para o Dinamo e estrear com gol.